Hoje você aí de casa vai conhecer um prato que eu tenho certeza que você não viu igual em um outro lugar. E ao meu lado eu tenho a Hannah Guiá mais uma vez que vai fazer pra gente esse prato que é super saboroso e super típico da nossa região. Nós vamos fazer um brigadeiro de colher com banana frita, é isso? Eu costumo sempre fazer brigadeiros e aí eu resolvi brincar com alguns ingredientes. E a banana da terra é um ingrediente muito bom e aí eu resolvi misturar o útil ao agradável. O que surgiu, o brigadeiro de colher com banana frita. Exatamente. E tudo que nós vamos precisar são elementos básicos. Isso mesmo, 395 gramas de leite condensado, duas bananas da terra, 195 gramas de creme de leite. E agora nós vamos para o primeiro passo. Aqui você despeja o leite condensado, creme de leite e agora vamos mexer de 20 a 25 minutos. E aqui com óleo bem quente você vai despejando as bananas. Feito todo esse processo, agora nós vamos montar o brigadeiro, que aparentemente é muito simples e fácil. Vamos lá? Primeiro você pega o brigadeiro já pronto e divide em 150 gramas, mais ou menos, e aí mistura com a banana frita. E aí depois que você mistura, você deixa um pouco em cima pra decoração. E tá pronto o nosso brigadeiro de colher com banana frita. Agora nós vamos experimentar esse brigadeiro pra ver se a Hanna está realmente aprovada. Realmente muito gostoso esse brigadeiro e é uma criação sua. Isso, eu resolvi misturar o brigadeiro branco com a banana frita e deu muito certo. Olha só, e as pessoas que estão em casa agora nos acompanhando, elas já sabem que você faz o brigadeiro delivery. Então, como elas podem fazer pra te encontrar caso queiram encomendar este brigadeiro ou outros? Que você tem uma variedade enorme. Bom, você pode entrar em contato pelo 9214-9998 por WhatsApp ou ligações. Ou você pode entrar lá na minha página no Facebook, Boutique do Doce Rio Branco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí